Vem me amar, menina, não tenta fugir Quero te olhar no fundo desses olhos da vida Vem me abraçar, o teu corpo eu quero sentir Pronto pra dar orgasmos para te fazer sentir Vem, minha família pergunta como é que você anda a me prender Eu não consigo ficar um minuto sem ouvir a tua voz Se passares um dia te juro que corro a tua trás A tua trás, para me fazer feliz Lovin' me, lovin' my baby Lovin' me, lovin' my baby Loving me, loving my baby Loving me, loving my baby Já não sei mais o que fazer, mulher Se tu passar, te vou ficar sozinho, ué Vem rebolar e abraçar o teu nexi, ué Se tu passar, a Anacleta reclame Vem, minha família pergunta como é que você anda a me prender Eu não consigo ficar um minuto sem ouvir a tua voz Se eu passar, um dia te juro que corra até trás Até trás para me fazer feliz, ué Loving me, loving my baby Loving me, loving my baby Loving me, loving my baby Lovin' me, lovin' my baby, my baby, my, my baby Lovin' me, lovin' my baby Lovin' me, lovin' my baby Lovin' me, lovin' my baby, my, my baby, my, my baby Lovin' me, baby Lovin' me Lovin' me Lovin' me Lovin' me Lovin' me Amém